E aí E aí, salve jogadores de MCP aqui, quem fala é o Pigginaboy E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para trazer um minigame novo Que é um minigame que você vira um super herói, tem que ir no pvp com outros super heróis aqui no MCP Você vai entrar aqui, fazer o seu login, registrar e tudo mais Você vem aqui, vai nesse link que eu tenho em Rosane Entendeu? Mais ou menos isso Você não selecionou um herói ainda, eu acho Peraí, peraí, fiz besteira mano, fiz besteira Calma Agora sim, você vem aqui, seleciona o seu herói ou vilão que você quer No caso eu vou selecionar o Clayface Aí a gente teleporta para cá Aí agora sim, a gente vai lá para Join Ozone Não vai, não pode deixar que eu lavar um pouco, né? Ah, eu estou usando com o vídeo, agora eu estou de bem E eu selecionei o Capitão América Ei, eu já vou deixar de ficar com o vídeo Eu fiz sobre o Starg eres No boreų Qual vai ser o banging? Eu sempre realise Eu店,ecto a princesa Obrigada Eu ouro E aí Para terceira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fui.